Fala aí galera Beleza, aqui é o DROXA e hoje estou aqui com mais um vídeo de Sonic Generations ou Sonic Geração HD, chamem como quiser chamar, tá? E hoje galera, voltei com essa série maravilhosa porque, sim, porque meu PC voltou e vamos lá Eu peguei as chaves em off, vocês não viram eu pegando porque essas chaves são bem chatas de pegar Então, vamos lá Vamos aqui E vamos lá, né? Ué, já pulou a cutscene? Pulou a cutscene automático, mano Então tá bom, já que pulou a cutscene Bora pular a bunda desse Doutor Eggman Opa, meu Deus, tá difícil, hein? Pronto, pula na bunda gorda do robô Agora pula de novo Isso Câmera em Ah, mudou de câmera, eu achei que ia pra próxima fase, mano Aê Aê Mano, o chão subiu Que é isso, mano Toma Meu Deus Toma Toma Na cabeça Toma Toma na cabeça Agora Explode Ou cai no chão Tanto faz Só explode no final que tá beleza Aê Pronto Beleza Toma na cabeça Tá Basicamente Viajaram entre o tempo e o espaço E precisamos nos encontrar nossos amigos Mas não sabemos onde eles estão Onde eles estão Poderiam falar pra gente? Não A gente também não sabe Então é Basicamente é isso Aparece o O Time Eater E é isso E é isso Né galera Já dá tempo Dá tempo de Começar mais uma fase? Dá Dá tempo Então vamos pra mais uma fase Dá tempo de mais uma fase? Então vamos mais uma fase Esse aqui é de Sonic Adventure Escape from the City Escape from the City E aí 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 E aí